Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Que essas imagens fiquem armazenadas, ele tava até lembrando da surra passada, eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho, de novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho, como é que eu perdi de novo, me dá uma dica mano, eu quero rimar pro povo, mano, não é novidade, pois passa o tempo muda rima, mas a rima não muda, é a mesma continuidade. Eu fui sempre ganhando, já repetindo, o povo gritando, o povo aplaudindo, o povo chorando, e CH também, outra batalha que treinou e não mandou bem. Sabe que agora o Dudu praticou, uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar, rock ele era foda, mas jutsu não sabia mandar. E todo o esforço que você lembrar bem, tem dragões, pois o Dudu é tipo porteiro, eu sou sobrinho de porteiro, então fecha os teus oito portões. Ei, eu sou sobrinho da outra batalha, já sabia que isso que você ia responder, viu, como é que eu sou um hermice tão bom, do tipo que você se inspira, eu consigo te prever. Isso aqui é o mesmo tema, Dutra Batalha? Olha o Dudu na batalha e eles gritam, lá vem flow, olha o Dudu em campo e o mesmo time grita, lá vem gol, olha o C.H. na batalha e eles gritam, lá vem derrota, chorando no Facebook, mano, virou chacota. Ei, ao mesmo tempo que você fala um monte de coisas sobre isso, forçado a aumentar seu limite, toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat. Ei, no tempo de treinar, por isso eu tô pouco me fodendo, esse eu consigo, as minhas rimas nunca mudaram, o meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou sensar tantos nem barril de rap, moleque, pois seu barril é pequeno, de Chaves muda no beat, o Dudu trouxe barris, mas é titramite. Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas não é capaz, pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás. Ei, o que é a bateria? Sabe que agora, mano, você reparou que o C.H. tentou dar o gás, mudou pra bateria, o gasolina, a bateria riu. Ah, não, a bateria tem vici? Ah, não, a bateria tem vici? Ah, não, a bateria resposta foi! Aí, freta atenção na resposta, rapaziada. É pra matar ou pra morrer? É pra matar ou pra morrer? É pra matar ou pra morrer? Pra matar ou pra morrer? Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Sangue Vou, 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 vou Eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava Aê, aê, aê Cê agrava o ar em brasa Com certeza eu sempre vou chorar na sua casa Porque cê não passa de um qualquer Vou chorando, eu espantei o budu Desculpa, tome seu café Agora comigo você vai arrumar briga Suave, maluco, é levar pipoco Cê acha que o legado disforçado Foi de um dia pro outro Vou, 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 vou Então não adianta você querer vir me julgar Cê vai lá de fã clube Demorou, parceiro, aprenda Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda Aê, eu sou suave, pode crer Não preciso morrer pra eles me reconhecerem Sabe por que cê vai se estagnado Não sou conhecido pelo flow É pela ideia e pelo meu legado Aê, eu tô conseguindo Em minha mente com certeza eu sei que vai fluindo Você falou a mão, então se assusta Toma resposta e ataque Vê se tá bom de açúcar Você chorar, chega, já vem aqui para lá de exterminar Suave, mano Seu fino é glorioso Perdeu Não deu terceiro E vai que o que vocês querem ver? BS. Adoro quando se rima, remeter no passado Que sua história é de fracassado, mais rápida que esforçado Então, de ser conhecido como um bom perdedor Então te bato de novo, isso é pelo amor Porque eu sei quanto você pode, o quanto você é foda Mas sempre te boto no chinelo quando é na roda Pois sei quanto você pode, você não é capaz Tomando pau até hoje, eu sei que você pode mais Ele é meu aliado, demorou, pode ser o legado de um fracassado Esse cara que corre perigo, vai pra SP e cai no Santa Cruz Depois cê fala comigo Vai falar, nossa também, eu ganhei a aldeia Eu também ganhei a aldeia, suave, vai adiante Roda no DF, no RJ e leva o trabalho Roda no DF, no RJ, pode crer, mas eu fiz em uma semana Você demorou 4 meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei, mas fiz com excelência Então, liga pra tu Porque você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu Não, não, suave, deixa eu te explicar Agora uma parada aqui, eu tenho que contrariar Eu vou explicar como que é conhecido o ZH Dudu foi pro nacional, mas era pra ele tá lá Ele tá lá, mas não consigo passar do Dudu Então, por que não dá? Toda vez que nós achamos, você pode aguentar pra te parar Agora o tempo passou, você não tem requisito O tempo passou, mudou, agora eu sou o favorito Bate de frente, rapaz CH nesse ano fez por merecer e trampou mais Barulho pra essa batalha Aí CH terminou, quem acha que ele foi melhor pra esse barulho? O que acha que Dudu foi esperado pra esse barulho? Barulho pro Dudu Barulho pro CH C.H. Mão pro CH Vou começar daqui 1,2,3,4,5,6,7,8,8,8,8 9,9,10, todo Chocolate, pois sabe que isso é conhecimento Transformo em chocolate pra ver se você tem talento Mas você não tem, pois sabe que eu sou verdadeiro Na rima V.S. hoje é diamante negro Mas você não pega meu mano, pois você perde a trilha E fica inseguro, pois não passa de perdida Odei do cacau, mas sou escroto Não é chocolate, mas quando o Dudu tá rimando Ninguém pega o caroto Então, cê pode entregar a briga de novo Sabe que agora eu sempre faço a rima pro povo Nem essa de Majin Bu Cê marcou de besteira, sou eu, viu, Bu Magro, cinza e com olheira Duvido sempre andar E agora, Batu, ele é tão fraco Que pra absorver pega o Dudu É tipo olheira, mano, mas cê sabe que eu não aturo Tipo Itacha, materaço E hoje eu queimo tudo Não sei se você pega É garoto, eu vim para vencer E hoje eu te fodo Vamos, fode a Nestlé Bisnaga, só você que pega, não treme Eu fazendo izaname, cê chamou de sereme Pediu pra eu explicar o truque Como é que se faz Mas a chama do inferno nunca acaba Cê não é capaz Não fez o truque, veste Veio e fez truque de mestre Mas sabe que na rima Hoje você não sucede Você não é pedrela Mas sabe que tá fudido Pois hoje, parceiro, eu te deixo Se passar programa de mágica na recorde Primeira tira Pois o seu truque de mestre no fundo é tudo mentira Eu não faço magia A verdade é estática Sou um mago da rima Eu mostro tudo na prática Cê quer falar de mágica, mano Mas cê tá fudido Mágica de verdade é na favela Encontrar um pai visível Mas você não entende o seu mané Hoje rima, meu mano Hoje cê só mete o pé Não é mágica, mano Eu te explico isso Isso aí é culpa dos brancos Pois a maioria é chá de sumiço Então, aprende o pulso Preto, tcharaca Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho E deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rimassulo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá Continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada Discordo da obra, te mato E cê percebe que o sol não vai ser para todos Essa que é a diferença Você perde perante todo o frio Posso até falar de sol Agora já pergunto que raios você faz aqui Cê vai perder o meu rosto Só comove, por isso você é um cabaço Não falo de sol Pois na batalha garanto que eu domino o seu espaço Então, mano Cê vai percebendo como sua anima é precária Você é tipo um bota-fogo na batalha Garanto que você será solitária Que raios faço aqui? Acho que o mesmo que fez Jesus Mano, eu vim pra iluminar todos na escuridão Tipo a sua voz, tipo aquilo que tu seduz Mano, cê pode até perceber Que raios faço aqui, eu não sei Pergunte pros meus Já que de tanto raios Fui chover na cena Então me chame de Deus Ei, pode até ser que para Comparar, se vai reparar Tô na sua Mano, se eu tiver na rua Você não vê sol brilhando, cê vê lua Pois, sabe que agora, mano Se a terra for plana, cê vê o sol de baixo Pois, se você mosca de novo Eu te mato até ver o sol nascer quadrado Ah, o sol pode nascer quadrado Tá ligado, eu entendo Mas cê vai percebendo, mano Como eu chego e agora eu já compreendo Até porque, cê tá ligado, meu mano Que você já causa desgosto O sol nascer quadrado Te puxa, desde agora Eu vou tirar essa rainha do posto Ei, eu sou cavalo Eu só ando em L, cê é o Mac Ele pode pá Pois, vou te balançar tanto Que o público vai vim pra te balaflorar Então cê pode ficar com o pessoal Sabe que agora tu perde a linha Não sou rei, não sou limitado Me chame de todo Sou-se uma rainha Eu até concordo Uma pena que nesse quesito Sua cara sai roxa Eu chego infiltrado Tipo cavalo de trói Acabando o cavalo de trouxa Sem nova linha Mas agora cê já se obsteve E o conhecimento na base Garanto que agora você nunca mantém Sabe que não tem essa de trégua Ou de armadilha no meu domínio Cava do dado Se olha os dentes E também pede teste sanguíneo Eu não deixo ninguém buscar Mas sabe que eu sou favela Já avisei Se inimigo vim mosca E tipo mosca Se ameaçar a pisonela Tô ligado, meu mano Mas eu já domino nesse assunto Você fala de quebra-dente, meu mano Já que cê se avistar Eu quebro o grilho junto Ó, cê não vai entendendo Agora, mano, você se fudeu E o conhecimento na base Provo que você nunca que bem faleceu Só não quebra os seus dentes Seu nariz, pô Cê tá mudando todo ano Eu não tenho dó de você Já que você não paga porra nenhuma Eu tenho dó da sua mãe Pagar insuflano Sempre honrando o compromisso Realmente Treta pode ser legal Mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença, meu mano Por isso você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas Mas principalmente o fundamento Que é do hip hop Então, mano, cê não vai entendendo Por isso cê obsteve Agora vou seguir no conhecimento Que na base nós já sempre manteve Então, mano, não vai entendendo Por isso exala mais Eu posso até achar que eu gostei Mas antes de o meu lugar Cê fala Achei que é a batalha de sangue Porque não teve No seu pisar nenhum ataque Mano, eu sou sobrinho de cozinheira Não tem essa de degustação na cozinha Cozinhamos crack Ei, eu olho no meu olho Mas não se retima pela merda que cê fala Toda vez que eu olho no seu olho Você se perde todinho Quando eu olho no minha bala Olha no meu olho e não vê nada Levanta a mão pra cima Aqui é treta Mas acho melhor botar a mão pra baixo Porque no final todo mundo dá mão pro capeta Ei, sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda, cirandinha Do doido antes da batalha Aqui só puxar dedo Cala sua mão, perda dele Me mando, garanto que infelizmente A rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira Aproveita sua amiga e a conta só panela Eu mando, na moral, afeto nesse brinco Em questão de rimas Cochada na batalha Quis MC formado na internet Mas quando eu tô no beat não é à toa Você não aprendeu na sua casa Que não importa onde venha Não importa o ingrediente Panela de barro é a que você me dá boa Não vou subir ou de cozinheira Que resposta? Acho que você que cozinhou eu comidei No final era bosta Não diga, não é bosta Mas já faço a bosta Por isso cê não se proclama Coincidência, a panela pode ser de barro Mas sua essência não veio da lama Essa é a que eu não sei Mas isso pra mim você já é porco É, lama ou barro Você vem pra batalha com esse espírito de porco Quero um pedigador Uma sobremesa pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha O que importa é o que tem no prato É, tô, 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 tá pra lá Mas não importa os ingredientes Eu tô semelhancedente pra bater a provar Cala sua boca, mano Eu tô ligado e infelizmente Cê perde na rinha Eu prezo pelo rap E o importante não é isso É a rataria dominar a cozinha O que tem no prato É, medo, mano Na moral, você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme Para você já deu tela azul Ei, não Sem tela azul Principalmente quando o bicho tá no bicho Eu não paro Sabe que agora eu passo um estrago Mano, não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro Eu sou o preto Quero prato, mas quero Ei, tô, 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 tô Olha no meu olho Quando eu tiver rimando Cê não tá rimando com criança É bicho de perente E é por isso que o demônio Tô te sugando Mata esse cara no trap Eu não sei Cê joga boom bap Eu qualquer bicho Agora irmão Te ensino Sou sensei Eu não sei como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não precisei Eles que vão gritar Quero ver você mandar uma rima Me ganhar nessa batalha Que sem copiar alguém Que utilidade na verdade Talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar vocês Embaquado, sua game Mano, não me importo com isso Na verdade mano, cê é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei, ele me torna em um Não sabe agora como eu faço Deixa aqui comigo J-Luke tá chegando na levada Me partilha seu espaço Mano, você tá falando pra caralho Tá ligado mano, é que eu sei Tô matando esse cara agora Mano, eu lembro que você Até falou que era sensei Manda você fala que é sensei Mano, você tem dado que cê manca Mano, esse cara sua boca Que de ar, faz a preta Não se naça, faz a branca Você trabalhou e se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, espírito santo Nunca foi visto Hoje em dia Sabe que é tudo louco Olha o que é esse cara Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Vem, vem Quem conhece Até sabe do Pinto Dudu Você não pode Pá quem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Cara, tá no meu estado Tá falando merda Cê corre em perigo Disse o cara Que isso é conhecido Como quer Comparado Comigo Esperança Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Diz de que eu não posso Mas agora Cê vai penal Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mata e você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado não quer dizer que eu sou o pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente a trânsito catagomia Passa de vir no seu estado aqui pra te matar Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, sempre deixam o like Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rinho, eu sou o HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações, melhores flows Melhores bate-voltas, rapaziada E deixem nos comentários top 5, top 10 MCs Que vocês mais gostam de assistir aqui no canal Rinho, eu sou o HD Tamo junto, é nóis, falou